O conjunto de petróglifos de Ucaimedem ficam na principal estação de esquí do Marrocos, num planalto do Alto Atlas, a cerca de 75 quilômetros de Marrakech. Os autores das gravuras são incertos, mas provavelmente elas foram realizadas entre 6.000 a 1.000 a.C. Embora algumas inscrições sejam consideradas como representações de escudos, não se pode negar a semelhança delas com discos voadores.